E esse projeto é perfeito, né, porque junta moda, junta arte, junta história do MASP, junta história da moda. Eu sempre acompanhei quando teve a exposição do MASP Rodia, com o acervo original que o Bard recebeu da Rodia. Então, reeditar, digamos, esse projeto é uma coisa que me deixa, assim, muito feliz mesmo. Poder juntar esses dois mundos e juntar, assim, pessoas que eu imaginava que tinham uma afinidade, nem todas a gente sabia que teriam, né, e ver que, de fato, rolou muito, é muito legal. Os primeiros contatos a gente fez todos antes da pandemia. A gente teve a sorte de fazer todos antes, mas depois veio a pandemia e o mundo ficou virtual, digamos. Era um momento político também que já estava esquentando e que daí foi esquentando mais, com questões que daí emergiram muito fortes em alguns trabalhos, né, em algumas duplas. O mesmo momento interpretado de acordo com o repertório de cada um. Quando a gente pensou nas duplas e nessas afinidades, a Sônia Gomes e o Gustavo Silvestre, por exemplo, pareciam que eles se conheciam há mil anos. Quando você olha, você fala assim, onde é que está a mão da Sônia e onde é que está a mão do Gustavo? E os dois têm essa coisa de juntar pedacinhos e criar uma outra história, ressignificar essas coisas todas. Foi uma coisa tão natural, porque o meu trabalho já é de desconstrução de roupa. Eu desconstruía roupas e fazia umas formas, como se aquelas formas fossem composição para o meu próprio trabalho, sabe? Então ele pegou isso para construir uma roupa. Então foi muito um processo de desconstrução e construção. Eu fui conhecendo e entendendo o processo, né, da Sônia de desconstruir, aí constroem que ela mesma chama, que é um nome que eu acho lindo, né, que são as carcaças. São esses fragmentos do trabalho, né? Entregava as carcaças. As carcaças, eu ia lá e buscava essas carcaças e chegava em casa, elas falavam comigo. E quando ele me vinha com um resultado, eu falei, como que você conseguiu isso? Mas você já está me entregando a roupa pronta, ele falava para mim. Eu falei, Sônia, as carcaças, elas dizem o que elas querem ser, onde que elas vão ficar. Ela falou, então você entendeu o processo, né? E a gente trabalhou muito nisso. Onde faltava, eu ia completando de crochê, né? Onde faltava, que eu digo, a parte de estrutura, né? Como pendura no corpo, né? A minha preocupação é com a história mesmo, do tecido que eu recebo. A roupa, quando vem, que ela já teve um uso, já vem com o movimento daquele corpo. Eu acho que tem essa densidade, né? Todo esse material junto e aí termina com toda essa parte manual que vem das costuras, como isso foi amarrado, né? E construído. É muita história, né? Passou pelo corpo de muitas pessoas, né? O Guto Carvalho Neto e a Laura Lima, que já estavam com uma pegada de sobrevivência desde o começo, antes da pandemia, mas que daí, mais do que nunca, confirmou, né? Porque a gente pensou em sobrevivência antes, tinha um viés. Daí veio a pandemia e aquilo virou primordial. Então, quando vem uma roupa que é um casulo, que é a sua casa, que é a sua proteção, que você é um nômade e, ao mesmo tempo, você tem toda a autonomia. A gente está diante de uma crise absurda de imigração. Essa questão da travessia mexeu muito com a gente também, assim. Quanto tempo eu posso ficar se não der certo? O que eu preciso ter? O que não pode faltar? O trabalho inteiro foi sendo criado a partir de uma perspectiva de imaginar o que seria essa pessoa atravessando. Comecei a pesquisar, comecei a pesquisar e me veio à cabeça as curvas de nível, de geologia. O que nós pensamos é que essa roupa, ela pudesse ser uma só, com essa versatilidade no calor ou no frio. Ele pode ser solto da parte da frente, levado para trás, para você fazer as necessidades básicas, volta, fecha. Atrás tem a água, que é para hidratação. A gente tem uma luz forte, que justamente foi colocada na posição do coração, né? Eu busquei um tecido que pudesse proteger do sol e, ao mesmo tempo, respirar. A barraca, ela pode sair e pode ser montada. E ela cabe duas pessoas, principalmente um corpo grande e um corpo menor. E no saco, no habitável, tem uma tela, onde o adulto consegue ver a movimentação do lado de fora. E, ao mesmo tempo, ele tem uma estrutura que ajuda nessa camuflagem. O tom terroso é também para mimetizar o espaço. Não é só ilustrativo, não. A peça realmente funciona. Esse exercício foi um exercício inicial, mas que também pode provocar as pessoas. Esse atravessador pode ser a gente no futuro. Será que isso pode ser nossa casa algum dia? O desejo sempre foi o mesmo, assim, desde o começo. Era falar o que a gente estava sentindo em relação à situação política do Brasil, assim, né? E aí chegou a ideia de construir essas três peças, né? Que são três casacos. Na nossa cabeça, eles estão interligados, né? Eles se falam. Três looks que seriam três momentos, né? Do momento do Brasil em luto, do Brasil verde e amarelo, terminando no Brasil multicolorido, assim. O primeiro casaco, para mim, é o país de Bolsonaro, sabe? É um país de luto, né? Então, a gente construiu bandeiras pretas que revestiam o casaco todo por fora. E, dentro, a gente quis usar imagens de brasileiros, levando em consideração esse momento que a gente está vivendo de luto mesmo. A gente terminou no auge da pandemia. E a ideia é quando a pessoa abra para vestir esse casaco, para a pessoa olhar e sentir esse peso, sabe? Quando ela vê a data de 2020, partindo para o segundo casaco, com uma roupa, quaisquer que seja, verde, amarelo e azul, tão forte desse jeito, é uma anedota, né? É quase que uma piada do que o Brasil se tornou. Para mim, um casaco todo de bandeira verde e amarela, ela simboliza que a gente quer de volta. A gente não quer abrir mão da nossa bandeira, a gente não quer abrir mão das nossas cores. Muito pelo contrário, né? A gente quer de volta, a gente quer ter orgulho das nossas cores. Daí, indo para o último casaco, a gente encontra talvez a síntese desses dois casacos, sabe? O Brasil do futuro, que esperamos que seja em breve. Ele simboliza essa história da cultura brasileira, dos ícones de Brasil, da quantidade de cores. Eu acho que esse casaco, se tem uma palavra para resumir, ele é um casaco da diferença, assim, exaltando essa diferença e essa possível convivência das diferenças. Eles não são 100%, entre aspas, assim, acabados, né? Eles têm sempre uma questão de, parece que acabou de sair da costureira para fazer uma prova. Então, eu acho que também essa parte desse inacabado, que é esse projeto de Brasil e de brasilidade, está presente na materialidade desses três casacos. Como trabalhar com esse universo da cultura yorubá, com todo o cuidado de não reproduzir isso, não etnografar isso, não ilustrar isso, nem fazer roupa de orixá. Mas a gente queria fazer alguma coisa que trouxesse toda a complexidade da cultura. Então, a nossa forma de pensar foi tentar trabalhar com alguns mitos, com alguns fazeres, a partir de nossas interpretações, a partir de nossos pontos de vista. Eu, como organ, artista, ele como estilista, artista. A cartela de cor da gente, do projeto, foram desses pós, que são os pós-iniciais da vida, né? Os pós-iniciais da Magíria do Plano Black. Nos rituais de iniciação, você vai encontrar sempre o vermelho, o ágil, o azul, a cor branca também dos pós relacionados a isso. Esse look aí foi um ágil, é sobre o ágil, que é um pigmento azul do anis, que tem todos os rituais de iniciação, que era um look que tinha uma sobregola de palha de seda, com um adorno de miçanga com búzios. A gente quis trazer as roupas solenes de celebração. Então, assim, a gente fez a saia de palha, que é uma vestimenta de origem africana, no candomblé também aqui no Brasil. Uma roupa toda opulenta, assim, toda abordada de pérola de barrocos. Um dos nossos looks era sobre o pano da costa, fazer referência sobre o pano da costa. É um pano hierárquico, que tem o urdume. Esse look, ele faz referência também, não só a esse universo de artesania e distinção dos panos da costa, mas também a esse universo que cerca os mitos yorubanos sobre a cabaça da existência, que é o Ibadu. Então, assim, todos eles têm uma associação, assim, ou a forma de vestimenta ou a maneira de ler e como isso também era usado na cultura africana de uma outra maneira completamente diferente, né? A gente queria criar também uma visualidade dessas disputas coloniais com as questões da africanidade. Eu acho que os looks representam um pouco isso. Para mim, moda é 50% inspiração, 50% matemática. A Ângela e Rafael me propõem um abecedário. Esse alfabeto é construído a partir de figuras geométricas. Então, eu tenho círculo, semicírculo, um triângulo e um retângulo. Qualquer roupa dessa com a palavra do lado e você colocar, planificar, você vai ver que cada roupa tem a quantidade exata de círculos que constam na palavra, de retângulos e triângulos e semicírculos que constam nessa palavra. A gente propôs para ele uma tipografia com sistema de escrita e propôs três palavras, né? Que eram corpo, obra e roupa. E aí, como construir a partir dessas palavras com esse sistema de escrita os looks? Uma saia, pera nós, uma saia é uma letra O. A gente vê esse O na saia. Daí que surge. Os croquis deles são uma espécie de mapa de todo o processo. A hora que eu fiz o corpo, estava tudo pronto. Sabe assim, o difícil foi chegar realmente na ideia de construir a partir da palavra. A gente acabou vendo ali uma possibilidade de discutir com mais profundidade de o que é esse objeto, Rô, e o que constrói esse objeto. Falando nela quase como se fosse uma escultura. Uma estrutura. Uma estrutura. Para eles, tem uma matemática em cima disso. Tem um olhar pré-determinado de como isso vai ficar no espaço, de onde isso vem, como isso se combina. Esse raciocínio, antes de ver a cor, o tecido, a estampa, o bordado, o efeito, existe uma arquitetura por trás disso. Existe um... Não sei nem se a arquitetura é a palavra certa, mas um estrutural, na realidade, por trás disso tudo. E, para mim, roupa é isso. Eu tenho muita representação de corpo disfarçada dentro da escultura. O trabalho da Érica me remete muito isso ao corpo feminino, né? Ela tem as esculturas que, às vezes, lembram busto ou ovário, uma coisa bem do corpo. Então, foi muito legal trazer isso para a roupa, para o biquíni, para o maiô. A coisa de ser moda praia deixou a gente muito próximo dessa estrutura de corpo. O corpo foi a silhueta primeira e, aí, depois, a gente até mudou bem a silhueta. Muito, até. A primeira coisa que me chamou muita atenção foram as coisas desenhadas, as estampas desenhadas, para cair no lugar certo do corpo. Mexendo direto com a silhueta, assim, direto. Não a estampa que está lá, passando por cima. Ele é programado para ter um encaixe e se relacionar com a forma. São três looks, né? Esse da melancia, que é o principal da melancia, chama Mulher Fruta. Dessa mesma ideia dessa fruta, apareceu essa curva, que é uma arquitetura mesmo. Virou um círculo que tem a sua própria estrutura. No Gravid, por cima, tem quase um bode que veste um ayô, que tem esse desenho de um útero mesmo, com uma figura que... É como se a mulher tivesse um raio-x, sabe? Você estivesse vendo dentro dela. E aí, apareceu essa forma. Esse corpo que vai para dentro, esse peitoral que vai para dentro, ele entra no peito, ele vai na regração do peito, ele vem de esconder, ele mostra. E o biquíni embaixo, que é o atributor, é totalmente independente. E o terceiro, que a gente tem nessa frente de trás, tinha um trabalho que foi muito inspirado, que tinha uma mulher fruta. Então, essa escultura meio virou outra, construindo bem como uma escultura mesmo. Foi muito bacana quando eu vi a escultura da Érica em cima do biquíni, porque a gente realmente fez quase um Frankenstein, né? Fazia um pedaço ali, daí ela me mandava, eu estampava no tecido, daí eu mandava para ela, daí a gente modelava, depois pôs a escultura em cima. A gente não foi muito pelo conceito, de chegar a uma ideia até ela ficar pronta. Eles foram muito feitos na mão. E aí, eu acho que tem a coisa da escultura. Eles foram feitos, descobertos na mão, mais do que no burroquim. Desde o começo, a gente tinha uma ideia de que essas roupas estariam conectadas, que elas serviriam de uma espécie de abrigo. Nessas roupas, você tem essas ondas sonoras. Dessas ondas, saem de fios e se conectam nas orelhas. Então, é como se fosse assim, várias orelhas estão ouvindo várias coisas ao mesmo tempo e existe uma comunicação entre esses quatro looks. É como se as orelhas fossem esse hub de ligação entre um e o outro. Essas faixas, apesar de ser uma coisa muito constante no meu trabalho, coincidentemente, é uma coisa muito constante no trabalho da Vivi também. Instintivamente, ou por acaso, essa comunicação já estava existindo. A gente resolveu aproveitar essas faixas. Além de modelar a roupa, você pode amarrar essa roupa, criar um cinto. Servem também com conexão de uma roupa para a outra. Eu sempre trabalho com muitas transparências, com telas, transparências. Ele sempre teve isso. Muitas roupas dele têm a transparência. A roupa transparente, você pode ver tanto a orelha quanto essa onda. Você vê o look, você vê os dois planos. O trabalho evoluiu pela sonoridade do trabalho dela, realmente. A transparência que hoje existe nas roupas que foram criadas realmente é um significado dessa sonoridade. Eu estou pensando muito em coletividade ultimamente, porque eu acho que a gente está numa crise da coletividade. Talvez com a internet, com as redes sociais, a gente tenha uma impressão, uma ilusão de uma coletividade, mas na verdade a gente só está meio que numa câmara de eco onde a gente só se vê a nós mesmos. O título, eu pensei, dessa frase, assim, que é uma frase que a gente vê muito em filme americano. She won't listen. Do tipo, assim, é uma mulher que está sendo muito teimosa e por isso ela não ouve. Como essa frase é sempre muito repetida, eu acho que ela diz bastante sobre essa crise de escuta, sabe? É assim, se tiver uma explosão da terra e todo mundo tiver que cavar, como é que foi em 2021? Todos os elementos estão na nossa roupa. Era assim que era a moda. E nesse momento, eu acho que tinha que ser tudo muito simples, muito... muito com o shape perfeito. A Glória Coelho com a Laura Vinte tem um aspecto muito minimalista, muito líquido e elas também trabalharam a questão da pandemia do jeito delas. Então, as duas pensavam o tempo inteiro na proteção, como que as pessoas têm que se proteger de tudo, né? Da doença, do aquecimento global. Tinha muito essa questão de como fica, né? Esse deslocamento no mundo. A gente está vivendo no período digital e agora eu acho que é um digital biológico. Você tem que saber, você tem que se proteger, você não pode estar livre sem uma máscara. Na hora que chegou a pandemia, a gente falou tem que fazer com máscara. A gente colocou o desenho dela na roupa e a gente colocou também o móbile dela em uma outra roupa. E aí ela fez joias maravilhosas. Ela destruiu o planeta e jogou dentro de uma bola de vidro. A coisa do mundo que a Laura encapsula, digamos, nos acessórios, mas também que aparece nas estampas. Pensar mesmo que é a nossa relação com o Gaia, com o mundo, com a Tênis, né? O que é que nós fizemos? Quais foram as nossas escolhas? Quais foram? Eu acho que uma coisa para a questão principal que tem nos dois trabalhos é exatamente essa uma economia certeira, né? De uma exatizão na simplicidade. Aquilo é a consequência do que está acontecendo mesmo. É a história de 2020, 2021. É um panorama de um momento que fica muito claro esse momento que a gente viveu, né? É o momento da moda que vai entrar para a história e essa etapa do projeto Masp Moda Renner ele entrega, né? Ele entrega esse reflexo da sociedade mesmo. Música 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 Música